Olá, boa noite. Boa noite para você que está ligado com a Lagoa TV. A gente vem chegando nesta noite de sexta-feira para atualizar você com as últimas informações da área da segurança pública, que é destaque aqui na nossa cidade e também na nossa região. A Brigada Militar acabou realizando uma operação, né, operação integrada, juntamente com os fiscais da Prefeitura, Polícia Civil e Bombeiros, na noite passada. Desta vez, um estabelecimento comercial estava, após as 20 horas, trabalhando aberto. A polícia acabou indo até o local e o responsável por este estabelecimento foi notificado. Ainda em patrulhamento, os policiais encontraram dois indivíduos em via pública, ou seja, na Avenida Afonso Pena, ingerindo bebida alcoólica e também sem máscara, sem o uso das máscaras, após o horário decretado do toque de recolher. Com essa situação, os dois, então, foram abordados, identificados e os fiscais da Prefeitura acabaram autuando estes dois indivíduos, sendo, então, encaminhado para as suas residências. Já pela nossa região, a Brigada Militar acabou realizando, nos dias 3 e 4 de março, um simulado, um treinamento em Barracão com policiais do 10º BPM. Alguns novos policiais que chegaram para atuar aqui no 10º BPM acabaram sendo encaminhados para este treinamento. Como eu falei, ocorreu no município de Barracão. E a finalidade desta operação, ou seja, desse treinamento com esses policiais, é para mostrar, dar conhecimento, treinar os novos soldados numa operação de assaltos a bancos. A gente sabe que a nossa região é uma região que a gente não vê tantos indícios de assaltos a bancos devido a esse trabalho de precaução que é realizado pela companhia. Então, foi realizado com soldados novos na cidade de Barracão. Essas imagens foram disponibilizadas pela Brigada Militar, através do 10º BPM. Esse trabalho, então, realizado, esse simulado, esses dois dias de treinamentos desses policiais com relação aos assaltos a bancos, né? Estratégias, o que se deve de fazer, enfim, todo esse trabalho aí realizado para deixar eles aptos numa ocorrência quando se vier a acontecer. Para a gente finalizar também, uma das ocorrências também aí que a gente repercute nesta sexta-feira, para fechar a semana, vem dos campos de cima da serra. Olha só, Marina e telespectadores. Um 18 trabalhadores foram, então, resgatados de serviço escravo e tráfico de pessoas na Serra Gaúcha. Essa operação, desenvolvida pela Polícia Federal de Caxias do Sul, com policiais de laje Santa Catarina e também de fiscais do trabalho, reiniciou na semana passada e terminou somente nesta semana. Cerca de 18 pessoas que estavam em serviço análogo ao escravo foram resgatadas de uma propriedade. Para você entender, há cerca de dois meses atrás, eles foram, então, incentivados a virem para fazer a colheita de alho, cebola e outras hortaliças em Campestre da Serra. A promessa feita a esses trabalhadores, que são todos de Curitibano, Santa Catarina, é de que eles estariam trabalhando em um local apropriado, onde eles estariam aconchegados, repousando, em local também bom, comida quentinha, servida na hora, enfim, todo esse trabalho, toda essa oferta que acabou cativando essas 18 pessoas a estarem trabalhando. Quando chegaram aqui, em Campestre da Serra, nesta propriedade, ambos tiveram seus documentos retidos e sob ameaça de arma de fogo, sob ameaça de serem, então, executados, tiveram que trabalhar sem ganhar nada. O local onde eles estavam, o refeitório, onde eles pernoitavam, era de situações precárias e também a comida que eles almoçavam, jantavam e o seu lanche, café da manhã, eram cobrados com valores acima do mercado. Ou seja, uma grande conta, além de eles estarem trabalhando, há uma grande conta aí que eles tinham que pagar, sendo que muitos deles não tinham condições. Até que, na semana passada, um deles conseguiu escapar e pedir ajuda. E a partir de então, foi unido forças, como eu falei, de policiais de lajes, oficiais do trabalho e a Polícia Federal de Caxias do Sul, até que foram até Campestre da Serra e localizaram essas 18 pessoas trabalhando de forma como escravo. Trabalho que a gente traz para você, a informação atualizada, para você que nos acompanha. E assim a gente fecha a sexta-feira. Um abraço a todos, um excelente final de semana, até segunda-feira.